O que é o Jair Dermatos? Que bom que a gente está aqui, tá? E hoje é o nosso segundo podcast. Então, esse podcast promete, porque é uma pessoa muito querida. No primeiro, tivemos nosso querido irmão e amigo, Dr. Wagner. E hoje é a filha dele. A gente vai bater um papo muito gostoso, muito amigável. Naquela mesma ideia, convidando um amigo ou uma amiga para estar aqui conversando comigo. E com você também. Então, fica aí. E olha, o seu like é muito importante. Convide os seus amigos para acessar esse canal e todos os canais que se diz Jair Dermatos, o podcast Jair Dermatos. E aqui, a gente vai estar transmitindo parte dessa luz, dessa paz que habita em nós. Que embora para muitos esquecidos, mas ela ainda está brilhando dentro de você. E com essa luz, com essa paz e com esse amor, eu recebo a Sarinha, a doutora Sara. Seja bem-vinda, Sara. Muito obrigada, Jair Dermatos. Como você está, meu bem? Estou bem, graças a Deus. Seja bem-vinda à nossa casa, ao podcast Jair Dermatos. Muito obrigada. Que é o seu podcast. Sara, me diz aqui, como está você, como estão as coisas, como está o seu trabalho. Quero saber um pouquinho da sua vida, o que você faz. Diz aí para a gente. Essa conversa aqui é igual ao que eu tive com o seu pai, de compadre. Está certo. Com o pai e com o mate, aqui em Minas. Está certo. Eu estou muito feliz e satisfeita de estar aqui em Governador Valadares. Sou daqui da cidade, então é sempre bom voltar, reencontrar a família, reencontrar os amigos. E é uma satisfação muito grande estar aqui no seu podcast, então muito obrigada pelo convite. Eu estou morando no momento em Varginha, e lá eu sou advogada. Eu trabalho principalmente com a área de direito digital, que é algo que é muito importante que se fale hoje, porque poucas pessoas conhecem e poucas pessoas entendem também da necessidade de saber e do impacto também, porque existem direitos que às vezes são lesados, direitos que as pessoas sequer às vezes sabem que têm. Então é importante a gente comunicar algumas questões. E aí eu vou estar aqui hoje, nessa conversa de amigos, nesse café aqui, para poder estar falando um pouco sobre tudo isso. Ok. Ontem teve uma pessoa que estava quase babando aqui quando falou dos filhos, né? E ter você aqui, o seu pai ali já assistindo, o seu irmão, é uma satisfação muito grande. Então, como eu falei antes, no dia do podcast, que vocês são a família que a gente ama, e a felicidade de vê-los bem, transmitindo essa alegria, essas informações importantes para todos, né? Porque hoje no mundo, a informação do trabalho digital, ele tomou uma dimensão infinita quase, né? Hoje, do pequeno ao grande, eles estão pensando como atingir o seu público nessa forma digital. A internet cada dia melhorando. E, tendo essas melhoras, esse desenvolvimento, vem também as suas mazelas. E o que você me fala sobre esse desenvolvimento dessa internet hoje, que anda assim, a velocidade da luz? É aquela velha história, né? Que a diferença do remédio e do veneno é a dose. A internet, ela por si só, ela não é boa nem ruim. Bom, ruim é aquilo que nós fazemos dela. Então, eu creio que é um caminho que não dá mais para a gente voltar. Conhecimento é uma coisa muito curiosa, que a partir do momento que você sabe, não tem como você não saber mais, né? Não tem como você deixar de ter aquela informação que foi dada. E eu acredito que, nesse sentido, a internet, ela veio para ficar, para ampliar. Nós estamos num momento de virtualização das relações sociais. Então, hoje você chega para o meu pai, no podcast anterior, e chamou ele de amigo. Mas há quantos anos vocês se conhecem? Um conhecimento aí de décadas. E hoje, as pessoas, com poucos segundos, já estão fazendo amizade pela internet. Que, como eu disse também, não é uma coisa ruim você conhecer pessoas, você interagir com pessoas. Mas o importante é que nós tenhamos segurança. Porque o mesmo comportamento que a gente tem na nossa vida cotidiana, é interessante que a gente faça uma analogia e também implemente na vida do virtual, do digital, nessa virtualização da realidade que a gente vive. Então, por exemplo, se eu vou atravessar a rua e eu olho para os dois lados, como uma medida de segurança, toda vez que eu estiver na internet, que eu for tomar algum tipo de posicionamento, também é interessante eu observar esses caminhos para que eu possa ter segurança. E isso a gente pode exportar essa ideia para qualquer relação, seja para estabelecer novas amizades, seja para fazer uma compra online, o que quer que seja. Cuidados devem ser tomados. Aconteceu, vou falar uma coisa cúmica. Por exemplo, o advento do WhatsApp. Tem uma amiga minha lá de Itacaré, que ela fala assim, Jaide, a minha vida melhorou 100% depois do WhatsApp. Agora eu comunico... Ela é chefe de cozinha. Jô, um beijo. E ela falou assim, que agora ficou tudo muito mais fácil. Isso eu estou falando há uns oito anos atrás, mais ou menos assim. Depois vocês pesquisam para mim quanto tempo que tem o WhatsApp, para a gente ter assim mais, para não ficar falando uma coisa erroneamente. Mas tem aquela questão assim, da pessoa trazer uma negatividade, principalmente as pessoas mais velhas, que têm um pouco mais dificuldades com essa interação sobre a tecnologia. Aí fala assim, esse menino só fica na internet. Esse negócio é um caminho para o mal. Menino sai da internet. O que você tem para falar para essa pessoa, desse senhor, essa senhora que fica preocupada que seus filhos se desenvolvam dentro de uma tecnologia? Eu acho o seguinte. Eu tenho um professor que uma vez ele estava dando aula para a turma, que eu fazia parte, e ele falou que ele achava curioso que na época dele, se ele estivesse na frente de qualquer coisa, na frente da televisão, por exemplo, a mãe já brigava, sai daí, menino, vai estudar. Hoje, se você vê a pessoa na frente do celular ou na frente do computador, muitas vezes ela está trabalhando ou estudando. Então, é uma visão diferente desse comportamento. Por exemplo, quando eu estou em casa, ou quando eu estou com a família, que as pessoas me veem na frente de um computador, elas respeitam muito aquele momento de privacidade, porque elas subentendem que eu posso estar fazendo uma coisa importante e que não seria conveniente algum tipo de interrupção. Então, acho que as leituras da nossa relação com essas tecnologias, elas têm que ser observadas também. O que acontece, que eu percebo, é que nós temos essa geração que foi formada completamente sem os adventos da tecnologia como nós conhecemos hoje, não sem tecnologia, mas sem a tecnologia que nós temos hoje. Uma geração intermediária que pegou todo esse processo e se adaptou e que talvez nem se lembre da vida como era antes, sem ela. E essas crianças que já estão nascendo com toda essa experiência já adaptada à vida e à realidade. Tem uma questão curiosa que eu li esses dias sobre as crianças portuguesas que estão falando como brasileiros. Eles estão conversando, falando português como brasileiros. O sotaque e tudo. Exato. À época, chamaram esse fenômeno, não li para ter atualização sobre isso, mas à época chamaram esse fenômeno de português de YouTube. Porque eles estavam aprendendo porque estavam assistindo os youtubers brasileiros. Então, isso é muito curioso também, como que essa geração tem recebido educação e cultura da ou através das tecnologias e das redes sociais. E essa que é a questão que eu acho que nós temos que avaliar para poder extrair o melhor e para poder se prevenir de eventuais questões que possam quebrar a segurança ou causar até danos. Então, crianças que às vezes estão com seus celulares, computadores, tablets, com acesso a tantas questões, elas não têm, eventualmente, uma capacidade mental, uma formação mental, intelectual, psíquica para poder lidar com situações da vida e até mesmo com perigos que o contato com a internet possa oferecer. E eu acredito que os pais também não tenham consciência, às vezes, do que acontece na utilização daqueles instrumentos. Por exemplo, às vezes, as crianças jogam muitos jogos de celular, você simplesmente vai lá na loja de aplicativos, baixa e a criança começa a jogar, mas muitos desses jogos podem estar fazendo rastreio de dados e, eventualmente, dependendo da capacidade de segurança e das autorizações de segurança que estejam configuradas ali naquele dispositivo, a pessoa está tendo acesso a muitas informações, inclusive localização de GPS. Então, às vezes, você não sabe onde está seu filho, mas a empresa do joguinho que ele joga sabe. O Google sabe tudo, não é? Exatamente. O santo Google. Em termos de... Vamos falar de coisas... De melhorias com a internet, não é? Saiu uma reportagem há pouco tempo, The Musk, falando sobre uma inteligência... Como se fala? Inteligência digital? Não, inteligência... Artificial. Artificial. Aí, um site... Ele lançou um site ou um aplicativo, não me lembro, que vai mudar a forma de ensino, por exemplo. Depois que a gente... No meio da pandemia, a classe de ensino é a D, a gente até falou alguma coisa antes, né? Cresceu, assim, uma porcentagem absurda. E a confiabilidade para esses cursos também. E esse site desse empreendedor, um grande empreendedor mundial, ele coloca qualquer dado à disposição. Por exemplo, se uma faculdade coloca um trabalho, que seja uma manografia, qualquer documento que precisa para uma formação acadêmica, está disponível nessa área. Até quando isso é bom para o indivíduo ou isso entra em cheque o seu grau cognitivo? Tá, vamos devagar, porque foram muitos elementos aí que você trouxe. Sobre a questão da educação, nós temos uma diferença do que é EAD, que é o ensino à distância, e do que ocorreu na pandemia. O que ocorreu na pandemia não foi um EAD, foi o ensino emergencial à distância. Porque o EAD, ele já nasce com o intuito de ser à distância, de utilizar dessas ferramentas digitais para essa interação. O que aconteceu foram de escolas e universidades e instituições de ensino que estavam adaptadas para o mundo físico, para o contato presencial, e que, em virtude da pandemia, tiveram que fazer quase que mágica ou milagre para se adaptarem a essa nova realidade, para que as atividades não parassem, para que a vida humana em geral, a nossa vida social em geral, não tivesse ali prejuízos ou interrupções mais drásticas. Então, o digital, o virtual, as redes sociais, a internet, toda essa conjuntura, elas supriram uma necessidade muito intensa que nós tivemos no período da pandemia. Dado isso, nós temos aí a pergunta que você trouxe em relação a essa ferramenta que diz que vai revolucionar. Eu imagino, eu cheguei a testar algumas coisas que estavam disponíveis e eu me surpreendi com a capacidade de resposta que a inteligência artificial tem. Muito rápida? Muito rápida. Mas o que nós precisamos entender é que existe uma diferença do que é dado, do que é informação e do que é conhecimento. Então, por exemplo, quando você tem um elemento, um fragmento da informação, uma partícula isolada, isso é um dado. Quando você consegue articular esse dado, consegue organizar, processar, você tem uma informação. E quando você consegue pegar essa informação, articular com outras informações, organizar e dar sentido e utilidade, então você tem um conhecimento. Eu creio que nós vamos ter uma interação, eventualmente, não tenho como prever, mas na minha humilde especulação, que nós vamos ter talvez uma interação mais intensa entre o homem e máquina, a mente humana e a inteligência artificial, a inteligência humana e a inteligência artificial, no sentido de articular essas questões. Porque chega um momento, pelo menos na tecnologia que está disponível de maneira mais massificada, e para nós, no nosso dia a dia e no cotidiano, que a inteligência artificial pode ter todas as informações, mas ela ainda está um pouco distante de sabedoria, por exemplo. Entende? Ela é uma inteligência, ela consegue produzir conhecimento, inclusive, mas ela ainda está longe de ter essa coisa da intuição, do feeling, que você precisa da experiência humana em si para conseguir articular. Então, ela vai ser uma ferramenta que nós vamos utilizar para poder criar mais dinâmica na nossa vida, que vai diminuir muita coisa, acredito eu, da nossa mente. Antigamente, eu lembro que as pessoas memorizavam números de telefone, né? E hoje você tem as agendas, ninguém guarda isso, está lá disponível. Então, nós vamos descarregar muito o uso que hoje a gente faz para essas inteligências. E eu não sei o quanto que isso é bom ou ruim, no sentido de deixar o cérebro treinado ou destreinado nessas capacidades. Mas eu creio que nós vamos intensificar essas relações e que vai ser de utilidade, porque vai ser grande armazenamento de informações, mas a gente tem que ver em que medida que a gente consegue transformar a informação, conhecimento e produzir com esse conhecimento inteligência e sabedoria. Talvez esse seja o desafio. Sim, você está falando sobre, nós hoje temos a agenda telefônica que nós guardamos. Vou lembrar um amigo meu, quando eu peço um telefone a ele, né? Ele falou assim, manda o telefone do fulano de tal para mim, que eu perdi o contato. Não, você marca aí que eu não sei não, mas eu sei qual é o número, é tal, tal, tal. Então ele tem assim, na cabeça dele, uns 100 telefones, no mínimo aí, assim gravado, ele não consegue. Esse é o pessoal da velha guarda, né? Sara, a questão que você hoje vem trabalhando, assim, dentro dessa área, né? Que é necessário isso, sobre direitos e deveres dentro desse campo da informação digital. Quando se fala sobre crime digital, muitas pessoas sabem que existe o crime digital, independente dele, por exemplo. Eu vejo, quando acontece um noticiário que se prendem pessoas que estão usando sobre crime de pedofilia, vendendo vídeos, essas coisas, e colocando na rede. Sabemos que a pornografia é uma das coisas mais consumidas hoje no planeta, né? Então, com isso, isso também é crime no nosso país. Mas muitas pessoas ainda não veem isso, isso ainda claramente, né? Pede um vídeo, assim, a pessoa manda um vídeo, aí a pessoa utiliza aquele vídeo para se promover ou alguma coisa. Como acontece isso? Dentro da judição. Eu sei que a gente não vai querer levar a técnica, é só para a gente entender melhor o que você está no campo. Sim, o que acontece é aquela ideia que eu trouxe. O mesmo comportamento que nós temos no nosso dia a dia, no mundo físico, vamos por assim dizer, nós temos que levar também para o mundo digital. As coisas que são crimes no mundo físico não deixaram de ser crimes no digital, só porque o espaço é diferente, continuam sendo. Eu acredito que a grande dificuldade hoje em relação a essas questões, que trazem falsamente uma ideia de que a internet é terra de ninguém ou que não há lei na internet. Pelo contrário, tudo que nós temos no nosso mundo real, físico, no nosso dia a dia, a gente também leva para esse mundo do virtual. Acho que o nosso grande desafio no momento, e que já existe uma vanguarda que está se preparada, mas está expandindo isso, e que está se preparando ainda mais, é a nossa capacidade de, talvez, produzir provas, lidar com essas provas, para que isso seja levado ao judiciário, que isso possa seguir o devido processo legal, como deve ocorrer, e também a questão da identificação da autoria das pessoas que cometem, eventualmente, algum tipo de crime, seja ele um crime que seria comumente, poderia ter acontecido no mundo físico, mas que aconteceu pela modalidade virtual, por exemplo, um estelionato, pode acontecer das duas formas. Então, talvez o desafio que nós temos seja em relação a provas, e talvez em relação a identificação de autoria, para que nós possamos aplicar o devido processo legal, para que essa pessoa possa ser processada, julgada e condenada, se, de fato, ela tiver cometido o crime nessas hipóteses que você trouxe. Às vezes, são diversos, tanto os direitos e os crimes. Qual é o mais comum? Que você, assim... Difícil, assim, de pensar... É tanta coisa, né? É tanta coisa. É direito de imagem, né? Exatamente. É porque existe uma diferença do que seria, talvez, um ilícito civil, o que seria um crime, de fato. Então, existem, por exemplo, alguns crimes que estão tipificados no Código Penal, ou em alguma legislação penal, e aí isso é uma questão criminal. E existem as questões também que são questões civis. Então, por exemplo, ofensa ou questões consumiristas, que também se encaixam nisso, ofensa ao direito do consumidor, e outras questões que ocorrem também e que utilizam as vias do mundo digital. Como eu falei, não é porque a gente está nesse novo terreno que essas coisas deixaram de ter uma proteção legal ou que não se tenha uma salvaguarda para isso. Então, por exemplo, uma ofensa ao direito consumirista, se você for na loja física ou se você for na loja virtual, não importa. É uma ofensa ao direito consumirista. Antes de se tratar do mundo digital, a gente trata sobre a natureza específica daquele direito, daquele dever. E, dentro dessa natureza, por exemplo, do direito consumirista, independente do meio, é o direito que todo consumidor tem. E vale lembrar que consumidor somos todos nós. Não há nenhum de nós que não seja porque nós vivemos uma sociedade de consumo. Sim, e dentro desse consumismo, a tendência de aumentar esse viés de venda via internet só vem aumentando. Tem alguns dados falando sobre algumas empresas que estão, literalmente, mudando seus viés, mudando seu raciocínio. Empresas grandes, automobilísticas, de têxtil, vendo pelo lado da internet a melhor forma de chegar a esse consumidor final. Agora, falando sobre, saindo dessa área de crime e falando sobre como uma pessoa que está começando agora no mundo digital, e ele, por exemplo, nós vivemos assim, eu falo que eu tenho 51, mas crianças milionárias, né? Menino, e com 19, 20, 21 anos, milionários. E isso que acontece, antes, o menino da favela pensava assim, eu vou jogar futebol, que eu quero ser um Pelé, um Zico, um Sócrates, e assim sucessivamente, e hoje o Messi, o Neymar, e assim sucessivamente. E hoje eles querem ter esse upgrade, que se diz assim em inglês, sobre a profissão deles, né? Eles interar dentro desse marketing digital e ficar também mais um milionário da noite por dia. Como é isso, Sara? Como você vê isso na sua área? Eu acho que essa ideia de ficar milionário da noite para o dia é só uma publicidade. Se existem casos, eles não são a maioria. E é difícil de trabalhar com regras de exceção. Ou seja, é difícil, no caso, com a exceção à regra e não com a regra em si. Roma não foi construída em um dia, a gente não se constrói a coisa de um dia para o outro apenas porque o mundo digital foi capaz de mudar toda a nossa dinâmica. Uma coisa é você acelerar, outra coisa é você produzir algum tipo de mágica que ainda não é capaz de existir no mundo cotidiano, no dia a dia, de fato, das pessoas. Então, o que nós temos hoje, na verdade, são novas profissões que estão surgindo com o advento da internet. Eu penso que existem muitas pessoas que estão estudando, seja por conta própria, ou seja, em algum tipo de curso superior, que vão assumir profissões que talvez nem existam hoje, quando nós estamos fazendo esse podcast. Então, o que a tecnologia trouxe foi uma revolução, uma nova evolução dentro dessa perspectiva. Você falou aí sobre as crianças de hoje, eu tenho uma conhecida que ela perguntou para o filho dela o que ele quer ser. Ele falou que ele quer ser youtuber. Então, de fato, nós vemos isso acontecendo, mas também penso eu que é porque essas pessoas têm sido a referência dessas crianças. Quando nós vemos alguém ou alguma coisa da qual nós gostamos, a nossa tendência é modelar. Então, se a pessoa vê, talvez, naquele youtuber ou naquela pessoa um herói, ela vai querer ser aquilo também. Então, talvez seja a relação que essas crianças e esses adolescentes têm travado nesse mundo digital, o glamour que a gente vê através das telas e por aí vai. A ideia de que a vida do outro lado é melhor, aquele velho ditado de que a grama do vizinho é mais verde. O jacim do outro é mais polido. Não é? Então, talvez essa sensação. Acho que é uma questão também de maturidade. As gerações anteriores tinham uma forma de pensar o mundo, e essas novas gerações estão tendo uma forma diferente. E é aquilo que eu comentei no início, a gente não precisa de ver isso como bom ou como ruim. A gente precisa de avaliar, de fato, o que é e entender em que medida isso vai ser bom, em que intensidade isso vai ser bom, em que intensidade ou em que medida isso pode ser ruim, para que nós possamos criar estratégias melhores. Então, por exemplo, se uma criança quer ser youtuber, não tem necessidade de desconstituir o sonho dessa criança, mas talvez entender o porquê. Porque pode ser que ela tenha chegado, sim, de fato, a uma conclusão lógica que está articulando a realidade em que ela está inserida, com o desejo que ela tem produzido, de uma expectativa do que ela vai ser um dia, ou pode ser que ela tenha chegado a uma conclusão equivocada, mas por que você quer ser youtuber? Então, entender o porquê talvez pode ser interessante para poder direcionar, acompanhar como amigos, como pais, como tios, qualquer que seja, professores, qualquer que seja a relação com essa criança, para poder acompanhá-la e ajudar a desenvolver uma maturidade mental, maturidade emocional, até mesmo para sustentar essa carreira, se for o sonho de fato da vida dela. Se bem que quando nós somos crianças, a gente sonha tanta coisa, depois a gente vai descobrindo a vida e vai escolhendo qual passo que de fato a gente quer firmar. E essa criança, por exemplo, é uma concorrência no mundo, em termos gerais, desde antigamente e agora. E quando essa criança corre tanto atrás disso e se frustra, como que fica a saúde mental da pessoa que está tentando entrar nesses meios e não consegue? Você já viu alguma situação assim? Já, já vi algumas... Eu estou perguntando por quê. Você é professora também, né? Você veio dar um curso aqui também, não foi? Já dei um curso aqui. Dei um curso aqui em Governador Valadares. Daqui a pouco eu chego lá. Prestei bastante atenção na última nossa conversa, eu quero chegar lá bem direitinho. Então, como é que é isso? Como o pai pode olhar o filho, que ele está tão entusiasmado, não fala só a criança, tem um adulto também que ele pode se frustrar pensando que é a solução da vida dele, ele deixa muitas coisas por causa daquilo, pensando que é um foco, pensando que é um foco. Aí vai ver uma... Ele está se desviando mesmo do que ele realmente é. E quando isso começa na criança? Como o pai vê isso e a criança se sente depois não conseguir o que ele queria e fica desmotivada? Bom, vamos falar primeiro do ser humano, depois a gente chega na criança, porque talvez alguma ideia aqui possa se aproveitar tanto ao adulto quanto à criança. Eu não vejo a falha, a frustração como algo ruim, sim como algo natural. É importante que isso venha para que a gente amadureça. Você não chegou até aqui sem ter passado alguns desafios, eu também não, e ninguém que está nos assistindo aqui também chegou em algum lugar sem algumas doses de frustração e de desafios, e talvez uma grande coleção de derrotas até que se chegue em algo que se possa chamar de vitória. Então, não vejo a frustração como algo ruim ou como algo negativo, mas eu vejo como algo que tem que ser tomado com cuidado, porque se a pessoa tem uma estrutura pessoal, uma subjetividade, que faz com que ela consiga suportar tudo isso, tudo bem. Agora, quando isso começa a se tornar algo talvez patológico, causar grandes doses de ansiedade, não ansiedade, mas grandes doses de ansiedade, causar, não medo, mas pânico, e ter isso com recorrência, então acredito que seja o momento ideal para buscar algum tipo de assessoria, algum tipo de ajuda, inclusive mental, de profissionais que sejam capazes de auxiliar a pessoa a lidar com isso. Quando se é criança, eu acho que isso é ainda muito mais intenso, porque a criança é vulnerável. Então, é diferente, por exemplo, achar que talvez eu tenha um sonho e ir atrás, eventualmente não deu certo, eu paro e entendo por que não deu certo. Talvez não deu certo porque eu fiz algo, ainda não era o momento, porque eu fiz algo que não era condizente, então eu preciso de acertar a minha rota. É igual quando você está em uma viagem e que você está lá ouvindo o GPS, você entra em uma rua errada, o GPS vai ajustar a rota para você. Então, a gente, no nosso percurso, a gente vai seguindo caminhos que talvez não era aquele ideal, ou talvez não era aquilo que a gente tinha programado, mas nós vamos saber lidar com isso. A criança acha que ela é diferente, que ela ainda não desenvolveu essa maturidade, essa mentalidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo, com a inteligência emocional, com o autoconhecimento, com o diálogo com as pessoas, recebendo conselhos bons de pessoas que realmente possam nos ajudar, de pessoas que já trilharam aquele caminho e que, de alguma forma, possa contribuir. Então, assim, direcionado, às vezes, para pais, para professores, para pessoas que estão ali com aquela criança, acolher aquele momento e, às vezes, até ver se era o momento dela estar buscando ali uma incursão naquele tipo de atividade, porque o ideal não é que a criança comece a trabalhar com o mundo digital, mas, pelo menos, que ela se permita sonhar com alguma coisa para que o próprio dia a dia dela tenha sentido e as próprias atividades. Então, por exemplo, as crianças que precisam de estudar, que precisam de ir à escola, pensarem que, talvez, um dia isso tudo vai fazer sentido para ela, porque aquela atividade também não fica isolada na vida dela, porque, senão, ela vai começar a ver sentido só no anime que ela assiste, ou haver sentido só no Reels ou no TikTok ou na dancinha de TikTok que ela produz, e nada contra. É o que eu comentei. Dancinhas de TikTok, a gente leva para essa mesma fórmula ou forma de se analisar. Não é algo bom nem ruim, mas em que medida? Porque pode ser que, em alguma medida, isso esteja sendo algum tipo de veneno. Existe vida fora do digital, não é? Exato. Exatamente. A gente está aqui com a Sara Quintão. Você vê aqui que eu estou perguntando algumas coisas, assim, bem para você se aprofundar, mas a Sarinha, do meu irmão Wagner, ela é um expert, ela é advogada, ela tem um currículo, assim, vasto. E eu quero que você fale desse currículo, mas primeiro eu quero perguntar também qual foi o seu momento mais difícil nessas suas escolhas, desde a entrada na área do direito, se formar e foi se graduando. Me fale um pouco sobre a sua graduação, sua formação, e qual foi o momento mais difícil que você pensou assim, oh, meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu acho que o momento mais difícil foi o momento da escolha, que eu era e ainda sou uma pessoa muito sonhadora. Eu, quando eu era mais jovem, eu gostava muito de animais, mas eu fui criada em Galileia. É um detalhe que eu preciso informar, que é uma cidade pequena, pacata, com ainda contato com natureza e com animais, que você, às vezes, não vê em cidades maiores. Então, tudo isso me dava grande vontade, estímulo de estar em constante contato com a natureza, porque era o que eu tinha todos os dias. Eu tinha contato todos os dias com galinha, com codorna, com passarinho, com cachorro, com gato, com pé de goiaba. Eu tinha um pé de goiaba no quintal da casa que eu morava, que eu ficava lá quase todos os dias pensando na vida. E eu tinha várias coisas, uma parreira, enfim. E aquilo ali era um contato muito gostoso. Eu falava que eu ia fazer biologia, porque eu gostava muito daquilo tudo. Eu era muito jovem ainda, talvez por volta dos meus sete, oito anos. A minha cachorra foi da cria, eu fiz o parto dos cachorrinhos. Olha que legal! Intuitivamente, porque aquilo, para mim, era muito comum e muito natural. Eu acho que a Shai não conseguiria, não, né, Shai? A gente tivesse um cachorrinho aqui em casa e... Pois é, e assim foi acontecendo. Mas, depois, na escola, fui desenvolvendo, comecei a gostar muito de exatas, gostava muito dessa área de matemática. E pensei, então, acho que vou fazer economia. O direito sempre veio como uma opção muito natural, porque era algo que eu respirava por conta da família. Tenho essa tradição jurídica que marca a minha história. Aliás, quando eu estava conversando com a Shai, ela me perguntou sobre o meu nome. E aí eu falei assim, não, meu nome é grande mesmo, porque meu pai mudou o meu nome, né? Ele acrescentou aí sobrenome de família. Eu acho que eu estava ali já com meus quatro anos de idade, quando essa retificação de nome aconteceu. E ele gostava muito de um doutrinador do direito, que era o Caio Mário da Silva Pereira. E ele acabou colocando, que eram sobrenomes de família que nós tínhamos, era o Pereira da Silva, mas na retificação ele colocou o da Silva Pereira, que ele achou que talvez eu pudesse escrever coisas sobre direito. Foi uma coisa hoje de manhã, né? Que a gente estava fazendo as tags, né? Sim. Para colocar nos vídeos, chamada, aquela questão. Aí estava tudo pronto. Aí nós colocamos assim, Sara Machado. Aí, falando assim, não é não, calma aí, rapaz, vamos consertar aqui, vamos. Aí nós chegamos lá e falamos assim, é Sara Quintão. Pode continuar, Sara. Só lembrando aqui que os meninos que estiveram hoje trabalhando. Teve trabalho até para conseguir identificar meu nome, né? E, assim, essa questão toda particular, né? Tive todo esse contato direito. Ele veio muito natural, então ele foi uma opção que eu nunca excluí da minha possibilidade de formação algum dia. Queria muito ter feito música. É um sonho da minha vida. Eu vi uma foto sua com o sax. Sim, aquela foto foi quando eu toquei no casamento da minha prima. Sério? Sério? Sério. Que legal. Sérioíssimo. Continua tocando? Eventualmente. Daqui a pouco eu falo mais alguma coisa de você. Eu faço algumas migrações entre instrumentos. Que bom, que bom. E, assim, a música era um sonho que... É uma paixão que nunca se foi. É uma paixão permanente que sempre fica. E, aí, no momento de deliberar, acho que a minha grande dificuldade foi escolher, que a gente fica com uma pressão muito grande. É o que eu vou fazer da minha vida. Parece que aquilo ali vai definir o seu destino final. E eu preciso de um pouco de maturidade para entender que não. a gente sempre pode tentar outra vez, né? E eu acabei fazendo direito. Também fiz ciência e economia, porque eu estava emocionada. Não é algo que foi passageiro na minha vida. Não é algo que passou ainda, permanece. E, logo em seguida, por causa da necessidade do trabalho, das exigências que foram aparecendo, a demanda de mercado, precisei de conhecimentos maiores, fiz uma especialização em direito empresarial, logo em seguida fiz uma especialização em direito digital, logo em seguida fiz uma especialização em compliance e gestão de riscos, também fiz um mestrado em gestão pública e sociedade. Então, fui tendo essas formações, à medida que foram sendo necessárias, e à medida também que um desejo particular meu de conhecer mais sobre alguma coisa iria se formando. Os olhos de pessoas aqui no estúdio brilharam, né? É, doutor Wagner. Sário, você é uma gracinha, tá? Você é uma abençoada de Deus, e vendo essa... uma criança nova com esse currículo tão extenso, né? Eu só te posso falar, assim, muito bom, parabéns. E teve alguma frustração? Acho que frustração, sim, faz parte da vida. Pensou em desistir em algum momento? Desistir, não. Recalcular a rota, sim. 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 E eu acredito que o meu irmão, ele vai nesse mesmo caminho, há algum tempo atrás. Ele chegou em casa muito empolgado, muito animado com contabilidade. Quem foi o GPS da sua vida? Acho que o GPS da minha vida foram muitas pessoas. É um GPS com múltiplas vozes. Pode citar uma delas? Meus pais, sempre. Meus avós, sempre. Independente de estarem aqui conosco no mundo físico ou não, porque tudo que eles me ensinaram ainda soa, eu consigo ainda ouvir o eco de todo o conselho que sempre me foi dado. E, dentre outras pessoas, a família, amigos, sempre me ajudaram muito. Eu não tenho muitos amigos que eu chame de amigos, mas eu tenho poucos que eu chame de muito amigos. Então, essas pessoas também sempre me deram bons conselhos, sempre me apoiaram em momentos difíceis, também estiveram ao meu lado. Familiares também. E meu irmão, que é um parceiro de vida, eu não tenho como descrever a fraternidade, a irmandade, os conselhos. Ele é mais jovem, mas ele me dá tantos conselhos que, se eu pudesse dizer, as pessoas talvez ficariam surpresas com o tamanho da sabedoria que ele tem, mesmo sendo muito jovem. Ontem, eu estava falando aqui o quanto a família de vocês são unidas. Isso é muito importante. e a gente vê isso, o carinho que vocês têm, a chegada de vocês, como vocês se olham. Seu pai estava conversando separadamente, vocês dois trocando olhares, tipo assim, não é assim, é assim, eu vejo assim, poxa, uma coisa assim, um exemplo a se seguir. E os amigos? Quem são esses amigos? Bom, eu tive um... Você é muito familiar. Muito. Muito familiar. Você tem o alicerce da família, seu pai falando aqui firme e citando o nome de vocês, de cada um, e firme nisso, e eu estou sentindo isso também, essa firmeza sua, e muito bonito, que Deus conserve, e ilumine sempre esse plano de vocês, porque eu acredito que a família, acredito, que a família é o pivô. A questão, se a família não está estabelecida dentro de uma paz, de uma harmonia, uma hegemonia ali, é difícil as coisas acontecerem. E prova disso, que essa união da sua família é regada desses caminhares de muita benção mesmo. Não vou falar de sucesso, porque sucesso é uma questão muito egóica, porque a pessoa que quer ter o sucesso, eu li de um livro até o Barri Guan, que fala que quem conquistou o sucesso sabe mais do que ninguém como que é ser fracassado, porque a pessoa só tem o sucesso, mais nada. e eu vejo isso aí quando a pessoa tem alicerce, tem os pés no chão, o voa, o céu é limite, mas os pés no chão, eu vejo isso uma dádiva, uma benção de Deus mesmo. E fora a família, tem amigos, tem amigos que complementam, que fazem parte da família. E essa família de irmãos, de amigos? Qual a importância dele nessa questão sua de seu caminhar, na sua profissão, no seu dia a dia? Eu acho que ninguém vive uma vida solitária, por mais que as pessoas possam ser muito capazes e autônomas e autossuficientes, não existe nenhuma plenitude em estar 100% sozinho. Algum tipo de companhia ou de acompanhamento enquanto seres humanos vivendo uma experiência humana, nós temos. Os amigos são pessoas muito importantes porque diferente do pai e da mãe que você nasce deles sem escolher e aí quando você vai adquirindo maturidade, você os escolhe porque uma coisa é a biologia, outra coisa é você escolher aquela pessoa independente de qualquer vínculo biológico que se possa ter. Então, uma pessoa eventualmente pode escolher ali, eleger alguém como pai, como mãe, independente disso tudo. É muito bom e muito bonito quando as duas coisas podem coincidir, mas também é muito belo e muito bonito quando é fruto de uma plenitude de escolha. Então, nós temos aí todas essas possibilidades e vivências que nos fazem cada dia mais humanos. os amigos para mim são essas pessoas que nós escolhemos nas nossas vidas a todo momento. Inclusive, independente do vínculo familiar, eu tenho o meu irmão, uma escolha de ser irmão, mas que também é meu amigo. Seja na vida... Eu tenho um sorriso ali. Seja na vida, no dia a dia e até na fraternidade. Meu irmão, a gente tem uma diferença de cinco anos e nove meses, mas nós saímos sim entre amigos. Ele vai sair com os amigos dele, ele me convida, eu vou sair com os meus amigos, eu levo ele também. Inclusive, no nosso relacionamento social, nós temos uma relação de amizade. Então, para mim, o amigo é essa pessoa que você escolhe para estar ao seu lado e que ela não precisa necessariamente de uma roupagem prévia, mas que ela pode ter uma roupagem prévia. Por exemplo, eu me considero amiga do meu pai, nós assistimos seriados juntos, me considero amiga da minha mãe também, é uma pessoa que sempre está me ajudando, sempre está do meu lado. Minha mãe, para os filhos, ela é como uma leoa brava do lado da família, então, assim, ela está sempre do nosso lado. Nos bastidores, ela implica, ela briga, como qualquer ser humano, mas no dia a dia, está sempre ali com a gente, meu pai também, meu irmão também. E outras pessoas que, embora não façam parte desse núcleo que foi dado previamente, sem que eu tivesse algum tipo de opção ou oportunidade de escolha, também vou encontrando pessoas nos ambientes em que eu estou, escola, faculdade, trabalho, e nós vamos criando vínculos, relações, e à medida com que eu vou enfrentando desafios e essa pessoa também vai enfrentando desafios, nossos laços vão se estreitando e nós vamos cativando cada dia mais uma amizade. então isso para mim são os amigos. Que lindo. Então considero que você tem mais um amigo então hoje. Muito obrigada. E quanto bom é ter amigos, né? Eu vejo um texto que um amigo é mais chegado do que o próprio irmão. Então eu tenho o prazer de ter verdadeiros amigos, né? Posso falar que se chega ao número de uma palma da mão, dos dedos da palma da mão, quase lá. Tem pessoas que quando a gente pode, está passando aquele momento e pode confiar e conversar, chega como refrigério. Eu vejo que benção na nossa vida é a nossa família e nossos amigos e que tem, quem tem isso é um tesouro que não pode abrir mão. Eu vi também que você participa também da, além desse trabalho, é que você, lá em Varginha, você tem um setor de conselhos. Como que é? Não é conselhos, eu sou mediadora. Mediadoras. Exato, exato. Não é conselho, na verdade, o mediador precisa ser neutro. Sim, sim. Nós temos dentro do judiciário hoje, o SEJUS, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que prestam o serviço de solução de conflitos e auxiliam pessoas a resolverem as suas questões e as suas demandas e, eventualmente, elas podem até fazer acordo, porque é a liberdade de cada um e esses processos são encerrados não precisando do julgamento de um magistrado, mas, se for processual, apenas da apreciação. O magistrado vai ver se aquelas condições de acordo são legais, estão dentro da lei e homologar aquele acordo. Então, o que eu faço hoje, eu sou conciliadora e mediadora voluntária no SEJUSC de Varginha. Esse trabalho é voluntário. Sim. Existe hoje, em Minas, nós estamos com essa condição de trabalho voluntário, mas já existem outros estados que remuneram mediadores, mas, ainda assim, eu acho que eu tenho, independente disso, não é pela remuneração, o trabalho que eu faço é, de fato, um desejo e uma expressão voluntária mesmo de estar ali com aquelas pessoas participando daquelas vivências e contribuindo de alguma forma para a sociedade. Sim. Na sua profissão, escritório mesmo, há quanto tempo está exercendo as funções? Eu sou advogada desde 2017, mas o escritório na estrutura que eu tenho hoje, desde o final de 2019. Qual o perfil do seu cliente? É difícil traçar um perfil do cliente, as pessoas são diversificadas, a subjetividade é muito individual de cada um, mas eu percebo que a maior parte dos clientes que eu tenho hoje são pessoas que vieram dessa experiência do mundo digital. como eu sempre fui uma entusiasta da inovação, da tecnologia, sempre gostei de tudo isso, quando veio, até um pouco antes da pandemia, que eu comecei toda essa questão em 2019, mas assim que chegou a pandemia também, isso foi um motor que me colocou mais em um caminho de buscar uma estrutura mais digital e mais virtual e hoje eu posso dizer que eu tenho clientes que eu nunca conheci fisicamente, que é algo bom que a tecnologia traz. E algo cômico aqui, qual que você viu tanto cômico mesmo, de graça, na sua área, nesse meio do direito digital que apresentou para você trabalhar o cômico ou assim o que mais acontece que é bom para você e uma coisa que você não é tão bom? Eu gosto da experiência com as pessoas. O digital ele não supri a experiência material de você estar com alguém, mas ele supri a distância e isso é muito importante. eu digo com o prazer e ao mesmo tempo com o desprazer de que existem clientes que eu nunca conheci presencialmente, com o prazer de que talvez por eles estarem em outros locais, em outras cidades, eu não os tivesse conhecido sem a tecnologia. O desprazer pela falta de oportunidade de poder fazer parte da história de alguém levando alguma solução jurídica e não ter aquela oportunidade de estar ali fisicamente, presencialmente, que às vezes a gente consegue fazer uma leitura melhor, talvez não melhor, mas diferenciada quando você está no presencial. Então, às vezes, você consegue sentir se a pessoa está expressando algum tipo de nervosismo, então, para você entender melhor aquela situação, porque às vezes você pode dar uma solução que vai acalentar aquele desejo que às vezes ela não expressou ainda com palavras, de fazer, às vezes, uma leitura do comportamento, entender se ela está um pouco mais ansiosa, e assim, fazer um rapport maior e tentar deixar que aquela pessoa venha se acalmar, para depois a gente lidar com questões importantes, porque às vezes as pessoas estão lidando no momento que elas vão ter que tomar algum tipo de decisão importante para que eu possa receber aquele trabalho e dar um andamento da solução que ela precisa. Então, essa questão, a gente precisa, ao lidar com o digital, criar e empenhar mais leituras e ferramentas para poder conseguir atender essas pessoas, que no físico talvez seria mais fácil. Talvez porque nós sempre estivemos adaptados ao mundo físico, então existe um esforço maior para ser capaz de perceber e capturar e lidar e ler para poder dar uma dinâmica nisso tudo quando é o mundo virtual. Mas, por outro lado, o mundo virtual trouxe novos espaços, eliminou algumas distâncias, trouxe uma aproximação, melhorou, às vezes, ou diminuiu, às vezes, o tempo em que algumas questões precisavam para poder ser processadas, seja em aspectos administrativos ou até judiciais mesmo, porque existem situações em que você não vai precisar do judiciário, você precisa do direito, mas você não precisa necessariamente do judiciário e eu não vejo isso como algo ruim, eu vejo isso como algo bom de você ter uma tutela estatal no sentido de que você tem alguma determinada instituição administrativa que você consiga resolver essas questões sem precisar necessariamente de uma tutela jurisdicional. Eu acho que isso representa algum tipo de maturidade social em que as pessoas e que as instituições e que o próprio Estado consigam lidar com questões de uma maneira muito mais dinâmica, validar tudo isso e fazer com que a vida das pessoas possam andar. Então, para deixar isso tudo um pouco menos teórico, existem situações que, por exemplo, você vai formalizar algum tipo de trabalho, algum tipo de acordo que você fez ou o que quer que seja, você pode fazer um contrato com essa pessoa que é algo, um documento, um contrato escrito, no caso, que é um documento que muitas pessoas vêm dispensando no mundo digital. Isso pode trazer grandes problemas. O contrato, ele faz lei entre as partes. Eu gosto de explicar e de lembrar as pessoas que, às vezes, elas falam assim, ah, mas eu não fiz contrato. Não tem como você fazer um acordo sem que você tenha feito contrato. Às vezes, você não fez um contrato escrito, às vezes, você fez um contrato verbal. E aí, como que a gente prova que esse contrato verbal existiu? Isso gera uma grande dificuldade, às vezes, para lidar com essas questões. E quando você está fazendo uma videoconferência com a pessoa, quando você está fazendo, às vezes, uma ligação ou numa conversa de vídeo, WhatsApp, Instagram, isso fica mais difícil da gente formalizar para dar a segurança jurídica que a pessoa vai precisar. Então, quando você tem uma assessoria do direito para poder criar caminhos seguros, é fácil, é melhor, é mais seguro que essas relações, sejam relações de negócios, de prestação de serviços, sejam os e-commerces, o que quer que seja, isso vai ter uma estrutura melhor até para resolver caso algum conflito, algum problema venha a existir. Porque problemas e conflitos são naturais, são inevitáveis, não existe contrato à prova de bala, as pessoas, às vezes, criam falsas ilusões, não existe nada que não tenha algum tipo de vulnerabilidade, a questão não é você eliminar 100% a vulnerabilidade, mas pensar que ainda que ela venha, você tem caminhos que você possa trilhar para que a situação seja resolvida. Então, pensando numa coisa simples, eu fiz uma compra de determinado cosmético pela internet, e eu tinha pedido três produtos e eles encaminharam para mim só um. Então, eu simplesmente entrei em contato, mandei a foto até da caixa que não caberia mais de um produto, a empresa que me atendeu foi super solícita e logo em seguida me encaminhou os dois. Quer dizer, eu vou ficar irritada, estressada porque aconteceu um problema? Às vezes, se eu fosse alguém que trabalhasse naquela determinada empresa, eu poderia ter cometido esse mesmo problema. A questão é você ter capacidade e estrutura para que, ainda que algo aconteça, isso possa ser facilmente solucionado. Quando a gente pensa no mundo digital, quando a gente pensa no aspecto de negócios, de empresas, de qualquer dessas questões que envolva algo profissional, da vida profissional de um ser humano, ter uma estrutura jurídica bem segura, ter um caminho bem traçado, uma análise bem feita para que, ainda que problemas ocorram, você tenha caminhos úteis, válidos e melhores para a solução, hoje, quando a segurança às vezes se encontra muito vulnerável, é uma medida indispensável. quando a gente fala da pessoa leiga, às vezes a pessoa vai lá, como você falou, comprou três cosméticas e só veio um e ficou dois, alguma coisa assim, sempre acontecem essas demandas, por exemplo, a pessoa foi lá a primeira vez que comprou na internet, tem aquelas pessoas que ainda não têm o manuseio na internet, não está capacitada ainda, clica em qualquer site, entra, pega vírus, sai dinheiro da conta, aquela questão toda. Como a senhora dá com esse leigo e qual é o maior problema, em termos de dica, tipo assim, para falar assim, doutora, Sara, o que eu devo ter atenção mesmo na internet para não cair em determinados golpes? Como eu faço? Qual a diretriz que tem que fazer? E vou fazer outra pergunta já de uma vez para você responder e qual é a corriqueira que acontece com você dessas pessoas leigas? Pode ser leigas ou as mais entendidas também que às vezes acontecem. É. A questão da internet é que ela às vezes vai aplicar golpes em pessoas desde as leigas até as mais esclarecidas. Isso depende da adaptação e da reação e da percepção que a pessoa está tendo se ela está numa situação de ameaça ou não. Existem questões que podem ser melhoradas ou que podem ser observadas se a pessoa tomar determinadas medidas. Então, por exemplo, vai fazer uma compra numa loja virtual, não tem problema algum. Esse é o costume e a prática do dia de hoje. mas verificar o site daquela empresa, verificar se aquela empresa ela possui ali um registro do CNPJ ou do CPF que seja, às vezes é um pequeno empreendedor que está começando que ainda não conseguiu se regularizar, mas que vai prestar um bom serviço. Então, ver se existe ali algum lastro de identificação daquela empresa, se existe números de suporte, aí a pessoa pode correr atrás dos números de suporte, ela pode ver também em sites que tenham ali algum tipo de avaliação daquela empresa ou pode ver no site, por exemplo, do consumidor.gov.br se aquela empresa ela está cadastrada, porque se aquela empresa estiver cadastrada no consumidor.gov a pessoa ela vai ter ainda um canal específico da tutela estatal para poder auxiliá-la caso algum direito consumirista tenha sido ofendido ali e ela tenha buscado diretamente com a empresa e a empresa não tenha resolvido, então ela sabe que ela tem aquele canal. Então, esse registro também é muito interessante observar se ele existe e, além disso, observar também, por exemplo, golpes que eu já vi acontecer. Uma determinada empresa, vamos supor que você, o Jaider Magazine, se é uma grande empresa que vende vários produtos. Então, eu vou, como uma pessoa qualquer, no caso, pode chegar a copiar todo o layout do seu site. Às vezes, ele registra um site que tenha uma letra diferente apenas, coloca um Jaider sem o i ou um Jaider com dois i's e a pessoa não vai perceber isso, é um pequeno, um mero detalhe e aí, de repente, a pessoa acessa esse site, está lá todo o layout, dá ali informações pessoais e não percebe. Então, está atento aos endereços ali do link, se de fato corresponde ao da empresa que você quer comprar, se não é, às vezes, algum golpe que está copiando. Observar, por exemplo, se o e-mail que você deu, às vezes, assim, por exemplo, você tem um Hotmail e você tem um Gmail, só que você que se cadastrou com o Hotmail, mas você está recebendo um Gmail que estranho, eu não forneci esse e-mail para essa empresa. Então, isso possivelmente pode ser um golpe que está chegando num e-mail diferente daquele que você forneceu. Por exemplo, confirmações de senha por e-mail. Exatamente. Se você não pediu recuperação de senha, o que eles estão pedindo que você confirme a sua senha? É possível, dentro dessa questão da senha, que a empresa tenha um mecanismo de segurança que peça para você trocar a sua senha, porque de períodos em períodos ela faz isso. Mas, se isso existir, é importante que a empresa coloque isso na política de privacidade dela e deixe bem informada o consumidor, até para ele não achar que, eventualmente, se houvesse a medida, que é uma medida de segurança, ela possa ser uma medida, na verdade, possa ser algum tipo de golpe. Mas, na dúvida, entre em contato com a empresa. As empresas hoje, elas têm e devem ter canais de acesso e de suporte ao consumidor. Então, na dúvida, é só procurar. E se você procurou, se você testou e não conseguiu uma resposta, talvez já seja ali algum indicativo de que. Melhor não, porque pode ser que eu tenha um problema e que eu não consiga resolver, já que eu não estou conseguindo nenhuma informação, que é algo muito simples. Melhor procurar um profissional. Exatamente. Me fala uma coisa também, doutora. A questão, por exemplo, do mundo digital e agora, 2023, nova política. Como a senhora vê essa questão hoje? Com novas diretrizes, com novos códigos de ética, com direitos e deveres. Como a senhora vê isso? Bom, eu acho que a internet já estava aqui antes das questões políticas e que ela vai permanecer depois disso tudo. O que nós precisamos observar é o nível de interação estatal para dar proteção através dos meios possíveis, seja das instituições, seja das leis, para que os direitos das pessoas sejam preservados, isso seja no mundo digital ou não. Nós temos legislações hoje, como a LGPD, por exemplo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, já se discute o que tem sido nomeado por LGPD Penal, que seria uma Lei Geral de Proteção de Dados, já com aspecto penal para se fazer inserir certas... Alguns sites já que acontecem em informações de dados, já colocam essa sigla, não é? Sim. Alguns já, eu estava pesquisando quando a senhora falou, como que é a sigla? LGPD. LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, a gente já vê em determinadas com letras graúdas mesmo falando sobre para observar essas leis. Sim. Na verdade, isso já era para ter sido implementado de uma maneira massificada nos negócios e comércios em geral. O que acontece é que eu percebo de um lado uma falta de estrutura, falta de informação que, por outro lado, acaba por gerar um desinteresse da pessoa que deveria fazer essa implementação em implementar, porque ela ainda não sentiu ainda a necessidade de se fazer essa adaptação, muito embora ela já seja obrigatória que essa informação ela fique, que essa implementação da LGPD ela já é obrigatória. O que ocorre que eu percebo é o seguinte, a forma como as pessoas têm lidado com isso. Porque, veja, nós temos aqui alguns objetos nessa mesa. Então, vamos supor essa paleta. Posso? Pode. Com licença. Isso foi uma brincadeira, para você ver. Estão falando que o bonequinho parece comigo. Ah, sim. Só faltou pintar o cachorrinho. Pois é, pois é. Vou falar o nome deles para não travar o nosso vídeo, tá? Tá certo. Mas vamos lá. Então, imagine essa paleta, ela é sua. Sim. Sem qualquer autorização sua, ou sem qualquer atitude sua de me presentear, você não tem essa intenção, eu pego isso de você. É muito óbvio para as pessoas, quando a gente trata de coisas materiais ou de coisas perceptíveis ou sensíveis, no sentido de que você possa sentir, de que algo é errado, de que algo é crime. Então, por exemplo, se isso é seu, é um direito seu que eu não posso tomar. Se você tem a sua integridade física, eu não posso te agredir. Isso é, às vezes, muito óbvio. As pessoas ainda não têm noção, e algo que é muito óbvio, o quanto que os nossos dados são nossos direitos e devem ser protegidos e tutelados. Dentro disso, do nosso direito, dos nossos dados, a gente vê que, por exemplo, como expandiu o negócio no campo digital, também teve os rombos digitais sobre saques indevidos, compras fraudulentas e demais. E, com isso, temos agora uma ferramenta que acho que foi a partir do... Pesquise para mim quanto que foi o PIX que foi lançado. E nós temos a forma de pagamento do PIX, e a gente falando agora de criptomoedas, falando sobre economia... 2020, 19 de fevereiro. Isso, 2020, 19 de fevereiro. Já começamos com o PIX. Isso foi um salto bem bom, pelo menos, para toda a sociedade. E vemos agora que pode estar mudando isso também. E o papel moeda cada vez mais ficando em segundo plano e trazendo a moeda digital. em 2023 já se fala em mudança em impostos de arrecadação, sobre transação financeira pelo PIX. E também está de olho sobre a nossa moeda digital, a moeda chamada criptomoeda, a nossa criptomoeda brasileira. O que a senhora pode falar para a gente sobre isso? Fribeiro, acho importante a gente fazer uma diferenciação do que seria essa nossa criptomoeda brasileira, que na verdade é o chamado real digital, das criptomoedas em si. As criptomoedas, elas não têm uma interferência estatal. O real digital, ele vai ser de fato real, ele está vinculado ao Estado brasileiro, enquanto moeda nacional, ele simplesmente vai ter um mecanismo de estrutura, de segurança, de criptografias e por aí vai, para que se façam os devidos registros e para que ele circule como moeda, mas ele vai circular como moeda nacional. Vai ser o real, que a gente usa todo dia, mas numa modalidade, por assim dizer, digital, que está sendo chamado de real digital nos projetos, inclusive projetos de lei, que existem. Outra coisa são as criptomoedas. As criptomoedas, elas não estão debaixo da regulamentação do Estado. No Estado brasileiro, talvez o mais próximo de algum tipo de controle ou de regulamentação que se exista, seria quando se torna necessário fazer a declaração desses ativos. Então, quando você faz investimentos, que isso vira uma renda dentro dos critérios que estiverem ali elencados pela Receita, então esses critérios podem mudar, quaisquer que sejam esses critérios, eles precisam ali ser declarados. Então, por enquanto, o controle que nós temos, até que se tenha algum outro tipo de medida, acontece dessa forma. Em relação às novas estruturas econômicas, questão de alterações, alterações, eu acho que é difícil prever e especular, a gente precisa esperar acontecer. Aguardar mais um pouco. Para que a medida seja definitiva, porque pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, e às vezes a gente faz algum tipo de especulação e ela não acontece, então tudo aquilo que a gente produziu de conhecimento pode ser que fique um pouco perdido pela falta de realidade que essa demanda ela não tomou, no caso de não se tornar realidade. Acho que, por enquanto, a gente pode ficar só nessa diferenciação, embora existam várias, entre o real digital e as criptomoedas, mas talvez essa seja a principal que a gente possa tratar aqui para poder lidar hoje. Quanto às questões do PIX, que você comentou, às vezes, de transferências equivocadas e tudo mais, é bom que as pessoas saibam que, ainda que você tenha feito alguma transferência errada, é possível procurar algum tipo de tutela estatal, jurisdicional, fazer um boletim de ocorrência, porque isso é um crime conhecido como apropriação indébita à vida por erro. Então, quando você sabe que você está se apropriando indevidamente de alguma coisa que chegou até você por algum erro, então a pessoa queria mandar para você, errei apenas um número ali na hora de digitar o CPF, o telefone, qualquer que seja a chave do PIX. Uma pessoa que vai fazer o pagamento do seu aluguel, aí erra o dígito e cai numa conta de outra pessoa, equivocada. Ela pode restituir esse valor? O ideal é que a pessoa que recebeu por equívoco, ela devolva caso, no meio do caminho, não tenha sido possível resolver. como que eu digo no meio do caminho? Buscar primeiramente instituição financeira que está responsável pela transferência, porque existem transferências que eventualmente pelo tamanho do valor ou pelo horário, dependendo da regulamentação que exista, claro que sempre dependendo desses elementos, pode ser que ela não tenha acontecido por qualquer razão que seja. Às vezes existem limites, você tenta fazer, nem se concretiza justamente por algum tipo de restrição. Caso não tenha tido nenhuma restrição, a transação tenha de fato sido efetivada, o primeiro passo é buscar a instituição financeira para ver se é possível ainda fazer o estorno. Não sendo possível fazer o estorno, duas medidas já concomitantes, uma e outra. Fazer o boletim de ocorrência, buscar uma assessoria o mais rápido possível, principalmente dependendo do valor que foi transferido, e também buscar a pessoa, eventualmente, você tem ali o dado do telefone, então consegue às vezes ligar para a pessoa e ver esse tipo de informação, porque às vezes a pessoa de boa fé já faz esse estorno espontâneo, as coisas ficam resolvidas sem qualquer maior burocracia ou algum tipo de trabalho maior para poder reaver isso. Quando a pessoa pode ligar para outra e resolver isso, fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. A gente tem um amigo em comum que é o Giovanna, eu fui com ele até o Espírito Santo e voltar, ele passou no acabamento e comprou uma água. Quando foi pagar, pagou a água, era seis reais, parece, alguma coisa assim. Ele pagou seiscentos reais. Aí ele foi ficar sabendo quando chegou em casa, aí depois ligou e a pessoa devolveu o dinheiro e descontou. E, doutor, e as perspectivas para esse mundo digital? ele ainda não está 100%, não tem o acesso a todas as pessoas no mundo, não tem esse acesso 100%. E está perto esse acesso 100% desse comércio digital, desse mundo digital? Ou isso aí é uma incógnita? Eu acho que é uma incógnita, porque para a gente saber se esse acesso ele chega numa totalidade ou não, nós deveríamos ter algum tipo de métrica. E a sensação que eu tenho é que, vamos dizer assim, a métrica vai ser que todas as pessoas tenham computador. Exemplo, né? Então, a métrica, ela está aqui, mas amanhã eles inventam o telefone. então, ela se move para cá e algumas pessoas já alcançaram aqui, mas não alcançaram. Então, a sensação que eu tenho é que à medida que a tecnologia ela vai se massificando, ela também vai evoluindo de modo que essa distância ela sempre existe. Então, acho que uma plenitude, uma totalidade nunca vai existir. Mas eu vejo a tecnologia se desenvolvendo cada vez mais de uma maneira tão rápida que até tanto a intensidade em que ela se renova, em que ela própria se revoluciona, quanto as possibilidades de massificar, de levar tecnologia, seja ela material ou seja no sentido de conexão, elas aumentam também. Acho que a gente precisa ver e ir vivendo e às vezes identificar se existem pessoas excluídas que de fato existem, talvez que tenham acesso, mas o acesso seja precário. Então, às vezes, não é só o acesso, mas se o acesso ele é eficiente ou ineficiente, porque na minha visão, e isso é um pensamento particular, a possibilidade das pessoas de viverem essa experiência digital já constitui algo que faz parte da dignidade da pessoa humana. Quando você tem um mundo que já está alterado, um mundo em que, para socializar, você precisa de uma intermediação da internet, das redes sociais, você precisa para a educação, você precisa desse acesso, às vezes, até questões de saúde, você precisa desse acesso. e várias outras questões, é muito claro para mim que esse acesso constitui um direito fundamental. Enquanto direito fundamental, é necessário que isso venha ser observado para que essas pessoas também venham a ser atendidas para que, no quesito digital, elas não fiquem à margem da sociedade. Você também dá aula disso, dessa área que é imensa e teve a oportunidade de dar aula aqui. Onde foi? Eu, aqui em Valadares, junto com a professora Sandra Dias, nós ministramos... De Valadares também é Sandra? Ela é pedagoga, ela é pedagoga, trabalha na área de direito, na FAD Vale, que é a faculdade de direito aqui de governador Valadares, e nós ministramos um curso voltado para os professores de direito para poder colaborar com esse ensino à distância para alunos da área jurídica. Então, formas, meios, ferramentas de interação à distância. No momento da pandemia, isso tudo estava sendo dessa forma, por causa do ensino emergencial à distância. Então, nós ministramos um curso juntas para assessorar os professores e explicar e apresentar ferramentas que poderiam melhorar a interação e, portanto, o ensino e a educação também no campo jurídico dos alunos aqui da instituição. E a aceitação desses alunos, como foi? Eu não sei dizer especificamente sobre a aceitação desses alunos, foi, embora à distância, eu estava aqui ao lado... Teve feedback? da professora Sandra. Sim, mas o que aconteceu foi que, logo em seguida, quando as atividades foram retomadas, o presencial acabou voltando. Mas nós tivemos um feedback imediatamente dos próprios professores e foi interessante de perceber que, embora, ao final, nós tivemos uma grande produtividade, no meio do caminho nós tivemos algumas dificuldades. então viver isso em tempo real, inclusive com eles, foi importante porque ali eles estiveram do lado dos alunos. Então eles viram como que os alunos estavam experimentando aquela situação. Então eles ficaram com essa experiência que o aluno tem. E, de fato, foi um grande desafio. Então eu acredito que a instituição, por meio desse curso e também de outras iniciativas que ela teve, pôde aprimorar e capacitar e fazer com que esse período ele tivesse uma possibilidade melhor para que a educação pudesse ser prestada. Nada que te impeça também você dando essas aulas presenciais. Exatamente. a faculdade te convidando e assim. Sim, sim. Para que as pessoas estão em casa nos assistindo e vendo essa clareza que a doutora Sara está dizendo, pode levar às outras faculdades, que existe muita dúvida. Por exemplo, as pessoas quando vão falar alguma coisa mas colocam um tanto de porém. Mas eu quero entrar nisso aí. E tendo assim, fala assim, tão contundentes, tão esclarecidas como a senhora está falando aqui, isso abre um caminho para muita gente. Olha para você ver quando vai chegar para as pessoas que tiveram dúvida, falamos aqui de N assuntos que englobam o nosso dia a dia. Sim. E o mundo digital já não é uma questão assim futurista. Já está atual, né? Doutora Sara, quero te agradecer por essa explanação toda sobre o mundo digital. Mas a senhora falou sobre música. Aí eu vi uma foto de você tocando um sax. E a música? Como é que fica aí na sua vida? Pratica ainda? Sim, a música ela está na minha vida todos os dias. com algumas migrações. Ultimamente, talvez eu tenha me dedicado mais ao violão do que a algum outro instrumento. Mas eu gosto muito da música e eu tive também experiências, né? Familiares. O meu avô, ele gostava muito de música. E eu me recordo que o meu primo, eu tenho um priminho, né? E ele tinha ganhado um ukulele do pai dele. E ele esqueceu na casa do meu avô. O meu avô já estava com 87 anos e pegou o ukulele e falou, nossa, não é melhor que o violão? Porque ele já estava ficando idoso, o violão um pouco pisado. Sim, bem pequenininho, né? Exatamente. E ele pegou sozinho e aprendeu sozinho. E numa idade que as pessoas criam dificuldades dizendo que é mais difícil, ele fez ali esse aprendizado de uma maneira tão genuína e natural que foi muito bonito de perceber. E aí eu me recordo que nós estávamos em Valadares e a gente sempre conversava muito, a gente sempre tocava muito juntos. E ele falou assim, ah, eu quero comprar um pra mim, porque aquele era do meu primo, né? Quero comprar um pra mim. Você me ajuda a escolher? E aí eu conversei com o meu irmão. Falei assim, olha, Wagner, o aniversário do voo foi em novembro, a gente tinha vindo para o final do ano. Falei, vamos levar ele numa loja e vamos deixar ele escolher o que ele quiser. E aí a gente dá de presente para ele. Foi uma experiência muito gostosa que a gente foi na loja e aí ele deu um trabalho para o vendedor porque ele teve que testar todos para ver qual que ele gostava mais. Aí ele, toca aqui comigo. Aí ele tocava, ouve o som desse, agora toca aí o que você está segurando. Ele tinha que ficar comparando até ele escolher o que ele queria. E foi um momento muito gostoso, muito bonito para mim, para o meu irmão que a gente guarda com muita felicidade. E, felizmente, para ele que está num lugar muito melhor e, momentaneamente, infelizmente, para a gente que sofreu com a dor, pouco tempo depois, Deus recolheu ele. mas o ukulele ficou com a gente, ficou aí de memória e de alegria também de ter vivido esse momento e a gente sempre vê e sempre lembra da inspiração. Sim, eu sempre toco lá em casa o ukulele também, sempre que eu toco eu lembro dele. Ele é o compositor, às vezes eu toco as composições dele também para lembrar dele dos conselhos que ele me dava. Tem registrado, escrito as composições. Ai, que lindo. Nós temos, a família tem tudo isso. É muito bonito. E a minha história com a música sempre teve esse lado afetivo e, além do lado afetivo, sempre teve a questão pessoal também que, como eu comentei, é uma paixão que não passa, um amor que não vai embora e, às vezes, você está triste e a música vem e, às vezes, você está com muitos pensamentos, muitas coisas para lidar e a música vem e ela sempre melhora tudo. Então, a minha relação com a música e com os instrumentos é algo assim de viver. É uma experiência de viver e de conseguir ver sentido nos momentos que eu estou passando e de como esses momentos se conectam com os passados e as expectativas do futuro. E qual música você gosta? O que você ouve? Qual música você consome, como diz o artista? Aí é difícil. É difícil dizer porque eu tenho receio de dar nome para algum tipo de preferência e esquecer de outra. Uma música que mexe com o seu coração. São várias. Uma só. Está difícil de escolher. Está difícil de escolher. Tem um violão ali. Você quer cantar? Não. Fico para uma próxima. Para uma próxima. Eu tinha que fazer essa pergunta. Tinha que fazer. Eu me inspiro muito nas composições do meu avô. Ele tem umas letras muito profundas. Existem momentos difíceis que às vezes eu canto as músicas dele e que me faz seguir. Então, acho que pela questão afetiva e pelo contato, eu preferiria me inspirar na voz e na música dele. Mas eu também tenho... No meio secular, você ouve alguma coisa? Sim, sim. De maneira bem eclética. Gostava também muito de música clássica, porque teve um período em que eu estudei violoncelo. Foi breve, porque antecedeu o período em que eu estava para ir para a faculdade. estava extremamente emocionada, queria ter feito música. Cheguei a fazer provas para entrar em uma universidade, estudar música como curso superior, mas eu acho que eu perdi o debate retórico com pessoas próximas e acabei optando pelo direito e pela ciência e economia concomitantemente. E agora, a contabilidade, que eu já estou na metade do curso de contabilidade. Então, vamos deixar o tempo chegar, porque, olha você ter ideia, o seu avô com 86 anos tocando ukulele. Exato. E você aí, 28 anos, está aí começando a vida toda e um currículo assim, lindo. E aí, eu acredito que vai ter um espaço para música aí pelo amor. Às vezes, por exemplo, eu mesmo, Sara, eu já tentei parar com música. o ano passado, assim que eu cheguei em Governador Valadares, algumas bandas me chamaram para tocar e eu falei que não era o momento ainda. Eu tenho a minha profissão onde eu dedico, onde eu sou terapeuta e cuido das pessoas, aquela questão toda. Aí, expliquei com muito carinho para elas que não era o momento ainda. Mas eu não me vejo sem um dia pegar no instrumento. Hoje mesmo, eles passando aqui as músicas, que ainda cantei uma música para eles. Ô, Jair, por que você não começa o podcast hoje cantando? Eu falei, calma, rapaz, não estão começando agora e fazendo isso. Olha, é com felicidade que a gente está aqui com a doutora Sara e, Sara, gratidão. Eu quero, para a gente fechar aqui, eu quero falar sobre espiritualidade e quero que você deixe suas considerações finais passando sobre todo esse resumo que nós tivemos aqui hoje. E, não falando sobre religião, mas de religiosidade, a espiritualidade que eu acredito, que nós estamos aqui e passamos aqui um momento encarnados, somos um espírito e esse espírito, ele é eterno. Então, a prática fiel do bem é o que Cristo trouxe para nós, não é? Nós estamos aqui para praticar esse amor. Eu quero ouvir de você, fazendo um resumo e a gente falando sobre espiritualidade, como você vê isso tudo hoje e o que é na sua vida. Jaider, eu contei brevemente aqui que, quando eu era criança, tive modificação de nome e por aí vai. Então, eu percebo... Eu nem perguntei, você gostou da mudança? Sim, sim, sim. Foi muito produtiva. Dificultou um pouco na hora da alfabetização, com um nome muito grande. Nome de rainha. Pode ser. Hoje eu me sinto bem identificada nesse nome. Mas, quando a gente vive uma experiência que aquilo que mais te identifica, tanto em relação a você mesmo, quanto em relação aos outros, que é o seu nome, aquilo que te identifica e aquilo que te individualiza, quando você tem a possibilidade de mudar isso, o que você não tem possibilidade de mudar. Então, no quesito espiritualidade, eu tenho essa mesma visão. Eu não tenho uma visão de religião, nem de denominação religiosa, porque isso também muda, isso também passa, isso também altera, isso também se transforma. mas eu tenho, creio sim, a gente primeiro aprende, depois a gente vai vivendo e percebendo isso por nós mesmos, então, eu creio em Deus e em tudo, todas as coisas que Ele fez e que Ele criou, e quando eu vejo a criação, coisas simples, que às vezes a gente fecha os olhos no dia a dia sem perceber na nossa correria como o céu, como o nascer do sol, eu amo ver o nascer do sol, é sempre muito revigorante para mim quando eu consigo vivenciar isso. Em todas essas pequenas experiências, eu vejo a existência de Deus. espiritualidade para mim é isso, saber que eu tenho essa relação com Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas, aliás, saber que Deus está no controle de todas as coisas, tem até uma história muito boa que eu posso contar depois, e saber que quando eu não sei lidar com as questões, quando as coisas parecem difíceis, quando as coisas parecem impossíveis, existe uma sabedoria divina e universal, superior e maior do que todos nós, e que talvez eu alcance graça se for o momento de Deus, porque às vezes a gente acha que é o nosso momento, mas Deus define que não é, Ele pode acabar me permitindo alcançar um pouco desse conhecimento e dessa sabedoria para fazer da minha existência um período de aprendizagem e um período de compartilhar aprendizagens com os outros, para que algum dia nós possamos estar todos juntos na eternidade, que eu possa rever aquelas pessoas que para mim são tão queridas, o meu avô Vantuiu, o meu avô Antônio, que estão lá já juntos, e até pessoas que eu não conheci, mas que ouvi falar tão bem delas, dos meus bisavós, por exemplo, que eu não tive oportunidade de conhecer todos, só uma, e que estar com eles e talvez lembrar das coisas boas e dos conselhos que eles me deram que me fizeram às vezes trilhar um caminho melhor para poder alcançar esse lugar depois que a nossa existência material não mais permanecer. Que lindo. Sara, gratidão, tá? Muito obrigada. A sua vinda aqui nos enriqueceu assim muito. Espero vê-la aqui novamente para a gente falar de mais assunto. Espero que você sentiu-se à vontade, que aqui é uma mesa de amigos e estou retratando isso aqui nesse podcast. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Você tem uma família linda, você tem uma história já com apenas 28 anos, mas linda, cheio de aprendizado. Espero que vocês estejam também assim, sido enriquecidos com essas informações, né? Com as informações assim, para o nosso cotidiano, de um profissional assim, muito capaz. A doutora Sara, Quintão, ela também mora em Varginha e quero mandar um abraço para todos lá da cidade dela e também de todos os amigos aqui de Governador Valadares, dos alunos que receberam as instruções lá na Fade Vale. E olha, conta a nós aqui, chega aqui, que Deus te abençoe, vou te fazer um pedido, fique mais um pouquinho, compartilhe, se você quiser, é importante o seu like e o seu dislike. Se você não gostou hoje, vê essa entrevista de novo, com maior, com um pouquinho mais de calma, você vai ver que dentro dessa serenidade, só trouxe para vocês informações que vai contribuir no seu dia a dia. Eu quero te desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Nós estamos aí no Instagram, no Facebook, no YouTube e a doutora Sara também tem o seu Instagram pessoal. É só você procurar lá no Instagram que está a Sara aqui então. Tá bom? Gratidão. Eu que agradeço. Que Deus abençoe vocês. Gratidão a todos aqui, doutor Wagner, Júnior, outro Júnior, meu irmãozinho, Léo, Matias, esse pessoal da técnica trabalhou hoje, viu? Sim. Que gratidão. Deus abençoa. A Chai, que faz assim com todo carinho, todas as veriguações das edições do vídeo e gratidão. Chai, Chai, você é uma companheira assim abençoada. Que Deus abençoe vocês. Namastê. Tchau. 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 Tchau.